Bom, a tarefa é árdua falar sobre uma pessoa que não tem muita definição, porque viaja em todas as definições possíveis. Caio, caramba, 35 anos. Eu sei o peso disso, mas eu sei também quanto é bom, quanto é importante somar essas datas. A gente acaba começando a colecionar datas, colecionar anos, e somos mestres nisso. Isso é muito bom, porque estamos vivos, produzindo, trabalhando. Eu não vou ficar aqui falando quanto tempo, imagina, você começou comigo o Festival de Dança de Nova Iguaçu, acreditou nessa área, nessa região, sempre deu força para a gente, sempre esteve aqui com a gente, na Baixada Fluminense, nessa nossa luta, aquela sementinha que a gente planta e colhe, acredita, não deixa ela sozinha, está sempre regando, e você está sempre aqui, e outros universos que a gente já passeou, desde o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a TV Globo, e é muito bom constatar que a gente está aqui juntos, com saúde, com amor para trabalhar, porque a gente ama o que faz. Então, parabéns pelos 35 anos, parabéns por você estar aí colecionando esses anos todos de luta, de glórias, de trabalhos, e que Deus continue te abençoando sempre, e que você possa sempre contar com os amigos, porque a gente está aqui para isso, para somar, para dar as mãos e continuar esse caminho. Fica com Deus, meu amigo. Nós aqui te respeitamos muito, te amamos muito, e é tudo o que você merece, e muito mais. Obrigada. Obrigada.